Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito de controle de ar ocioso baixo O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Dodge, Chrysler, Hyundai, Jeep, Mazda, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, Quando o veículo equipado com OBDII exibe uma lâmpada indicadora de mal funcionamento, 1000, e um código armazenado P0508, isso significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um problema no circuito de controle de ar inativo, IAC, de entrada, neste caso, um valor inferior ao esperado. O sistema IAC gira em torno de um servo motor linear que controla um êmbolo que regula a quantidade de ar permitida para contornar a placa do acelerador e entrar no coletor de admissão. O controle da quantidade de ar permitido para contornar a placa do acelerador é propício para controlar as RPM do motor em marcha lenta. Quando a placa do acelerador está fechada, em marcha lenta, muito pouco ar é permitido para entrar no motor através do corpo do acelerador. O motor não pode continuar ocioso com essa pequena quantidade de ar e certamente iria parar. Uma fonte auxiliar de ar, vácuo, deve ser fornecida para que o motor possa continuar em marcha lenta com a placa do acelerador fechada. Obviamente, a fonte auxiliar de vácuo seria prejudicial ao desempenho do motor e à eficiência de combustível quando a placa do acelerador for aberta, mediante aceleração, daí a necessidade de uma fonte de vácuo totalmente ajustável que seja controlada pelo PCM. O alojamento do êmbolo da válvula IAC é fabricado com duas aberturas separadas que permitem a passagem de ar através delas. A válvula IAC geralmente é parafusada ao coletor de admissão, próximo ou no corpo do acelerador. Ele é posicionado de modo que, quando está aberto, o êmbolo se move para fora da abertura. O ar ambiente pode fluir através dele e para o coletor. E quando é fechado, o êmbolo preenche a abertura. O ar ambiente não pode fluir através dele. Um exemplo de uma válvula de controle de ar inativo. IAC O IAC raramente está completamente aberto ou fechado, mas permanece constantemente em movimento. Controlado pelo PCM, o PCM usa sinais de entrada dos sensores de oxigênio, sensor de posição do acelerador e vários outros sensores para determinar quanto ar deve ser permitido contornar a placa do acelerador. À medida que os sinais de tensão e terra da válvula IAC são ajustados pelo PCM, a válvula reage de acordo. Se os níveis de rotação do motor não coincidirem com as limitações desejadas programadas, um código P0508 será armazenado e uma mil poderá ser acesa. Os códigos de problemas do circuito do sistema de controle de ar inativo relacionados incluem P0509 Circuito do sistema de controle de ar inativo alto P0511 Circuito de controle de ar inativo P0518 Circuito de controle de ar inativo intermitente P0519 Desempenho e sintomas do sistema de controle de ar inativo Severidade e sintomas Um mau funcionamento do sistema de controle de ar inativo pode causar o mau funcionamento do motor, paralisado ou inativo a uma RPM inesperadamente alta, este código deve ser tratado como severo e tratado com urgência. Os sintomas de um código P0508 podem incluir, alto nível de rotação do motor parada do motor, especialmente em marcha lenta Ruídos incomuns da área do corpo do acelerador Por outros códigos relacionados ao IAC causas As possíveis causas desse código incluem Motor, válvula IAC com defeito Vazamento de vácuo do motor Controle IAC aberto ou em curto Fiação ou conectores Acúmulo de carbono no corpo do acelerador ou na válvula IAC Erro de programação defeituosa do PCM ou PCM Procedimentos de diagnóstico e reparo Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico TSB Para seu veículo em particular, seu problema pode ser um problema conhecido Com uma correção conhecida lançada pelo fabricante Pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico Para diagnosticar um código P0508, seria necessário um scanner de diagnóstico Um volt, homímetro digital, TVOM e uma fonte de informações respeitável do veículo O All Data DIY fará Posso começar examinando toda a fiação do sistema IAC e os conectores elétricos E reparando quaisquer que estejam danificados, corroídos ou queimados Também verificaria o motor quanto a vazamentos de vácuo Que possam contribuir para um nível incontrolável de RPM do motor Se encontrar vazamentos de vácuo, repare-os e verifique novamente o sistema Em seguida, eu conectava o scanner ao conector de diagnóstico do veículo E recuperava todos os códigos armazenados e congelava os dados do quadro Eu gosto de escrever isso, caso este código seja intermitente Agora, limpo os códigos e testo o veículo para ver se ele é redefinido Obviamente, se houver outros códigos relacionados ao IAC armazenados Preciso diagnosticar e reparar esses códigos Primeiro além disso, verifique todos os boletins de serviço técnico E avisos de segurança do veículo e mal funcionamento em questão Após realizar qualquer reparo, conduza o veículo normalmente E permita que o PCM entre no modo de prontidão Antes de declarar o problema corrigido Como um método simples para testar o sistema IAC Quando a RPM em marcha lenta do motor é muito alta Eu cuidadosamente para preservar a junta ou a vedação Desaperto a válvula IAC do motor e uso um trapo de loja em meus dedos Para controlar a rotação do motor em marcha lenta Se eu conseguir controlar uma condição de alta ociosidade Depois de remover a válvula IAC Sei que o sistema IAC não está funcionando corretamente Se não conseguir controlar o RPM em modo inativo Suspeito que haja um grande vazamento de vácuo Os grandes vazamentos de vácuo do motor podem incluir válvulas Mangueiras de PCV, mangueiras de vácuo, booster de freio a vácuo, válvula de retenção ou mangueiras, válvula EGR presa aberta, vazamento da junta do EGR ou vazamento da junta do coletor de admissão Consulte a fonte de informações do veículo para o método recomendado de teste do motor IAC com o DVOM Substitua o motor, válvula IAC se ele não estiver em conformidade com as especificações do fabricante Notas adicionais de diagnóstico Desconecte todos os controladores relacionados antes de testar a resistência do circuito com o DVOM Existe o motor, válvula IAC... Obrigado.